E aí galera, aqui é mais uma vez aqui ó, lá vizinho produção em ciclos da comunidade, já me avisa um monte de panorama pra Thirst, a gente caiu com um V8 supercars aqui, todos nos toques, já sabem, três voltinhas e vamo que vamo, pistinha show com carro show. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. O que é isso? 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 Basicamente correndo sozinho O que é isso? 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 O que é isso?